Tinha naipe de estilista meio janela e monê Dispensou quatro na pisca em dez minutos de rolê Vem com o bonde das amiga que te bota pra correr Me deixou apaixonado, coisa que era impossível Passa o jala e me riscado, quando dança é indiscutível Lávio grande, adocicado, swingado, indescritível Pulo ser namorado e já posso ir pro outro me ver Vem e me chamam de meu rei, o que você pedir é lei E me disse assim, aproveita dois sim, que amanhã eu não sei Logo eu durão convencido, coração nem endurecido Ficou mole, esmurecido e a partir de agora não sou eu mais que decido Sei dizer bye bye, meu coração não sai, não fece o tempo inteiro Olha que eu não era seu, vivo correndo atrás Só que não tem nós dois mais, só ficou o cheiro Um pedaço de mau caminho O cheiro dela ficou na casa inteira Era suave, leve, capincideira Eu vacilou, me entreguei de primeira Cê destroçou meu coração, traiçoeira Firmão, cê pega o tempo, segue o baile Eu tô seguindo o vantebol no meu passado Não é pra lá que eu tô indo De amor já tô curado, deu errado Eu tô sentindo um enxugue, não tô lembrado Que a gente tava saindo e Vem e me chamam de meu rei O que você pedir é lei Não me disse assim, aproveita dois sim, que amanhã eu não sei Logo eu durão convencido, coração nem endurecido Ficou mole, esmurecido e a partir de agora não sou eu Eu não sei dizer vai, 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 do meu coração não sai Pensa o tempo inteiro Olha que eu não era, eu vivo correndo atrás Só que não tem nós dois mais, só ficou o cheiro Um pedaço de mau caminho Junto com as amiga dela, ela gostava de falar Homem feio, só namora quando o bonito não tá Eu tive várias namoradas, só que ela eu não sei dizer vai, vai, do meu coração não sai Pensa o tempo inteiro Olha que eu não era, eu vivo correndo atrás Só que não tem nós dois mais, só ficou o cheiro Meu cheiro Um pedaço de mau caminho Ela deixou o cheiro na casa inteira Era suave, leve, capim, citreira Nem fala mais, hein Tchau 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 Obrigado.